Moody's e S&P, Standard & Poor's, são as duas agências que anunciam periodicamente o risco país. Nós estamos aqui apreensivos com a possibilidade de um golpe, e o golpe está sendo dado pela mudez do nosso presidente Rodrigo Maia. Está perdendo credibilidade. Porque todo mundo que tem compromisso com o país, está preocupado se de repente se convoca uma sessão extraordinária para fazer a leitura do projeto que se quer empurrar a goela abaixo para destruir com a previdência aqui. Tudo, tudo, para dar satisfação às agências de risco, ao chamado mercado. Que mercado é esse? Às vezes até a gente de esquerda fala, o mercado, a direita, o mercado está nervoso. Não há mercado nervoso, porque isso é uma abstração. O concreto, a concretude, é que a sociedade é dividida entre sujeitos hegemônicos, agentes hegemônicos, uma minoria e uma multidão no mundo inteiro, que vive cada vez mais inquietos, porque é uma multidão que tem a dignidade diuturnamente destruída pelas políticas públicas. Não temos que dar satisfação a esse mercado que está sempre nervoso para avassalar a nossa soberania. Portanto, é sim, em homenagem a...